Olá galerinha, quem tá me vendo? Galerinha, o galerão, galera, eu não sei, não sei, crianças, adolescentes, adultos e velhões, iremos jogar Fortnite sozinha, eu mando solo, que todo mundo faz, um youtuber profissional faz, os caras também são viciados, sabia hein? Não sabia não, iremos cair, sabe aonde? Não sou eu, Minas Madreiras, já esperaram o comando certo, já pularam, melhor ainda, do lado, depósito, depósito da cratera empoeirada, sabia que antigamente, daqui, era, não tinha, sabe o que, árvores da cratera empoeirada? Tchau, tchau. o meu barco o nível real para ter uma vida extra galera não ta vendo ninguém uma p90 to armando essa partida foi muito pesado para ganhar mais vida extra eu amo você galerinha vou ensinar a graduação das armas primeiro vem a arma cinza que é a comum a verde que é a incomum depois vem depois vem e aí 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 que eu penso não é escuro pequeno e aí 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 Deixa eu cogrubi Cogrubi Olha como é muito fácil eliminar uma pessoa noob Veja Enfim Vem Vem Tchau, tchau. Mãe, 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 olha a minha transmissão. Oh, quem deixaria a nova escopeta? Oh, quem deixaria a nova escopeta? Alguém deixaria a nova escopeta? Oh, quem 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 deixaria a nova escopeta? O que é que você ganha? Você vai! O Miguel é topi! 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 O Miguel éerson! O Miguel é topi! O Miguel é topi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, eu matei quatro caras e tem cinco caras sobreviventes. Eu matei quatro caras. Galera, iremos parar de jogar por enquanto. Tchau, tchau. Tchau, galera.